Um minuto e meio, são oito fichas dos dois, oito, vocês só tem uma ficha, atenção, tempo! Que que é isso? Exageraram, hein? Vai, vai, Lucas, vai, Lucas, oito, mais de dez, mais de giro, mais de giro, mais de giro. Uma, duas, três, vocês vão contando as fichas aí, são quatro fichas, quantas fichas? Sete, acabou? Tem mais uma. Olha isso! Não mata o bichinho. Ah, bichinho tão pequenininho. Falta uma. Falta uma. Parou! Oito. Mais uma, nove. Podem tirar os óculos, podem tirar os óculos. Isso. Vai pro... Tirou? Pode mostrar, pode mostrar. Mostra o bichinho, mostra o bichinho. São apenas ratinhos de laboratório. O casal número um Brasil fez nove, nove fichas, nove fichas. E na prova do aquário, vence quem tirar. Seis do primeiro, seis do primeiro.